Você não vai pedalar não? Tem coisa melhor pra você fazer agora. Comprar seu Ford Zero. A Ford já repassou para seus carros as novas condições negociadas com o governo. Isso mesmo. K, Fiesta, EcoSport e Focus já com crédito facilitado, juros menores, redução IPI e descontos adicionais da Ford. Pedale para um distribuidor Ford e aproveite.